Estamos de volta com o programa da Comunidade Você Pode Ligar 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora eu quero falar com você que está aí pensando em fazer algo exclusivo na sua casa. Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. E projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você. Com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí não. A Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, das nove às seis horas da tarde. E no sábado de oito ao meio-dia. Vem para a Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista. Ligue 3645 5566. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. O programa Agora, neste momento, traz para você uma reportagem que trata sobre os números das apreensões de drogas aqui na capital e na região de fronteira. Esse número tem aumentado neste último ano. 2014 apresentou um número recorde de drogas apreendidas nessas regiões. Isso preocupa as autoridades. A Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, já está tomando medidas para reforçar a fiscalização na fronteira em uma parceria com as forças federais. É reportagem que você acompanha com a gente na tela do Agora. Solta aí, diretor. As operações da Polícia Federal em combate ao narcotráfico, principalmente na fronteira, têm resultado em grandes apreensões de drogas. Os números são altos em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2014, foram apreendidas 4 toneladas e 300 quilos, a maior apreensão dos últimos anos. Mas o que preocupa a polícia é que só nos dois primeiros meses deste ano já foi apreendida uma tonelada e meia de drogas. A quantidade é equivalente ao que foi apreendido nos anos de 2012 e 2013. O aumento nas apreensões é resultado das operações intensificadas na região de fronteira e também na capital. Decorrente do trabalho feito em 2014, que a gente triplicou as apreensões comparado aos anos anteriores. A maior apreensão foi no mês passado. 740 quilos de skank, uma variedade de maconha mais cara e potente. A carga foi estimada em 6 milhões de reais e era transportada da Colômbia para Manaus. Uma medida da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deve apoiar o trabalho das forças federais para evitar a entrada de drogas no Estado. Nós estamos dispostos a contribuir com efetivo policial, com logística, com a nossa capilaridade. Agora mesmo estamos, com o apoio do governo federal, mandando lanchas para o interior do Estado, 12 lanchas rápidas de 150 e 115 HP, para que as localidades que receberem essas lanchas também se empenhem com as suas polícias locais em fazer patrulhas fluviais e, com isso, diminuir a chegada de drogas nos municípios de Manaus. Na primeira incineração do ano, a Polícia Federal já destruiu 3 toneladas e 38 quilos de entorpecentes. A maior parte cocaína que vem de cartéis localizados na Colômbia e Peru. A droga entra no Brasil pela fronteira de Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Olha, esses números, eles trazem para a gente, sim, a preocupação das forças de segurança pública com relação a mais fiscalização e, principalmente, ao trabalho das operações realizadas na fronteira para evitar a entrada de entorpecentes, mas também são números positivos, que demonstram que as fiscalizações estão funcionando, que as operações estão tendo mais resultado do que tiveram nos anos de 2012 e 2013, quando as apreensões chegaram a uma tonelada e meia no máximo. Tem grandes apreensões, aliás, falando em 2012 e 2013, a gente fala de um volume grande, de um volume alto de apreensões com relação ao peso, a quantidade de entorpecentes, mas esses números eram colaborados por conta da grande quantidade, por conta do enorme volume da apreensão. Às vezes, uma apreensão única dava conta de todo o volume apreendido em um ano. Não é o que acontece agora. Existe uma mudança. Pequenas apreensões de drogas acabam colaborando para esse número recorde de mais de 4 toneladas, quase 4 toneladas e meias em 2014. É um assunto sério, que diz respeito estrategicamente à segurança da fronteira. Quando o secretário de Segurança Pública fala da importância de enviar lanchas rápidas para a região de fronteira, para que existam patrulhas nesses rios, eu vou explicar para você por que isso é tão fundamental. Assim, é claro, como a presença de um agente federal e de uma força armada nessa região. Porque o narcotráfico está equipado. O narcotraficante, no momento em que ele vai avançar na fronteira, no sentido do Brasil, por um dos nossos rios, seja o Rio Issa, seja o Rio Solimões, na região de Tabatinga, por exemplo, ele vem em uma lancha potente. Em uma lancha que tem um motor muito potente e que dificilmente a fiscalização, que às vezes, no máximo, tem uma lanchinha, uma voadeira com motor 90, vai alcançar. Não tem como alcançar. E é dessa maneira que a maior parte das vezes a droga acaba passando. E de lá, segue em direção a Manaus. Às vezes é dividida, é fragmentada. Diversos carregadores, diversas mulas acabam transportando essa droga para casa. Algumas chegam aqui em barcos de pesca, outras chegam em barcos de recreio, outras chegam em voadeiras normais. E dessa maneira, a droga, infelizmente, continua entrando na capital amazonense. Esse trabalho de fiscalização com um equipamento rápido, com equipes bem aparamentadas, do ponto de vista de armamento, também é fundamental para que a fiscalização funcione. E a gente observe as forças de segurança avançarem e o tráfico de drogas efetivamente recuar. São 11 horas, 20 minutos, Marcia Alasmar. Amaral, a gente vai trazer mais notícias de polícia para você que está aí do outro lado. Quadrilha suspeita de desviar mais de um milhão de reais de lojas de instrumentos musicais represa aqui em Manaus. E quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Laila Pereira. Os instrumentos estão avaliados em 1 milhão e 500 mil reais. Mesas de som, baterias, guitarras e até um pedal banhado a ouro no valor de 8 mil reais foram apreendidos. Eles estavam distribuídos em quatro residências da cidade. Infelizmente, a justiça não decretou as prisões dos elementos. A justiça entendeu que não era o caso de decretar as prisões, mas as buscas foram feitas e grande quantidade de material apreendido. Os instrumentos eram desviados de uma loja especializada em equipamentos musicais do centro de Manaus. O dono da empresa desconfiou e denunciou a quadrilha. Onze pessoas foram identificadas como integrantes do esquema fraudulento. Nove eram clientes e os outros dois funcionários. De acordo com a polícia, a caixa da loja Elisete Maria Nascimento Castro, de 53 anos, era a principal responsável pelos desvios. Eles escolhiam as mercadorias nos valores altos de 10 a 12 mil reais. O esquema acontecia no caixa. A caixa, ela falseava o pagamento, ela não concluía a compra, ela reimprimia uma compra anterior feita legalmente e entregava esse cupom para os clientes. Apenas uma pessoa foi detida com uma pistola de uso permitido, mas pagou fiança e foi liberada. Os outros 10 integrantes da quadrilha também vão responder pelo crime de estelionato em liberdade. Olha só a situação, Amaral. Tem uma coisa que a gente sempre diz aqui, que a gente sempre conversando, eu digo, que às vezes é difícil você separar o profissional, uma pessoa no âmbito profissional, da pessoa que ela realmente é. Você vê aí, são pessoas que estavam empregadas, trabalhavam na loja, que tinham uma opção de seguir seu caminho, trabalhando honestamente e aos poucos e devagar, como todos nós fizemos e fazemos ainda, e galgando aí as suas conquistas, as suas vitórias na vida honestamente. Mas não, teve uma vez que a gente comentou aqui também sobre a ambição. A ambição, ela tem que ser medida. Todos nós temos uma determinada quantidade de ambição, mas a nossa ambição não pode, a nossa ambição não pode se sobrepor aos nossos valores morais, a nossa ambição não pode se sobrepor às nossas intenções benéficas e de fazer o bem na sociedade. E infelizmente aí, a funcionária trabalhava na loja e podendo ter uma ambição dentro das suas medidas para poder crescer, estudar e lutar honestamente, resolveu fazer uma fraude louca, que resultou num prejuízo de um milhão e meio de reais, que graças a Deus conseguiu ser recuperado aí, através da ação da Polícia Civil, das investigações da polícia. Agora, me causa muito pesar, que depois de desbaratada tudo isso, depois de se rechegar a essa conclusão, é identificar as pessoas que elas respondam em liberdade, né, Amaral? Isso me causa pesar, porque a partir do momento que foi detectado ali o crime, que a pessoa se identificou quem é a pessoa, ela precisa ser, naquele primeiro momento ali, detida, para que a polícia garanta os depoimentos e garanta a continuidade das investigações. É importante isso. E quem é que vai garantir que essas pessoas não vão acabar fugindo, Amaral? Exatamente. A justiça entendeu que elas não oferecem perigo algum ao inquérito policial, e por isso podem aguardar a conclusão do inquérito em liberdade. Então, pela decisão da justiça, elas estão em liberdade, aguardando, portanto, a conclusão. Para mim, está concluída. Agora, você falou de algo estranho. Mas estranho mesmo, na minha opinião, eu não sabia que o mercado musical era tão forte, né, aqui na capital amazonense, ao ponto de uma empresa especializada não detectar um rombo de um milhão e meio com tanta rapidez. É um rombo muito pesado, é um rombo muito grande para que não seja detectado de imediato que há um desvio no caixa, né? Demorou demais para detectar que havia um problema, que havia... Olha só a quantidade de equipamentos, e equipamentos de valor altíssimo que aos poucos iam sendo desviados e que não se percebia. Ou o estoque dessa empresa é um estoque gigantesco, ou então havia outras pessoas de dentro da empresa, é importante a gente dizer, porque levanta suspeita sim. Em primeiro momento, a polícia acha que apenas a caixa está envolvida nesse desvio. Eu acredito que não. Tem mais gente envolvida. De dentro da empresa. Principalmente quem trabalhava no almoxarifado, que faz o controle de expedição, de saída de produto, isso precisa ser investigado. Demorou demais para a empresa perceber, por exemplo, que uma peça que não é tão comum como aquele pedal de bateria lá, banhado a ouro, tem quantos pedaços de bateria banhados a ouro na loja? Eu acredito que não é uma peça comum, que todo dia se venda. Portanto, está aqui, olha. Está aqui a peça aqui. Rapaz, não sabia nem que tinha isso. Aqui, beleza. O pessoal da Rapa de Vaca aí já ficou de olho, né? Ah, meu amigo, é... Tem que... Brincadeira, né? Aí sai uma peça dessa banhada a ouro e aí vem dizer que apenas a caixa está envolvida. Isso precisa ser investigado, hein? A investigação precisa continuar. Deve sim ter mais gente envolvida. Deve ter mais gente da loja envolvida nesse esquema fraudulento que já chegava a um milhão e meio de reais. Está pensando que para por aqui? Está pensando que fica só aqui? Não é só instrumento musical que está na mira de bandido e de quadrilha, não. Rapaz, isso aqui é a caixa, é? Volta aí, volta aí de novo essa imagem. O negócio é complexo. Olha só. Marcia Lasmar. Eu, no alto da minha experiência de baterista, né? Já pensaste assim o meu pezão aqui? Olha, eu vou te falar uma coisa, Mara, o cara é para pisar disso aí. O cara tem que estar com o pé muito bem feito, tem que ir para o pé de cura e fazer o pé muito bem feito, passar um cremezinho para amaciar a patinha. Porque eu vou te falar uma coisa, o negócio aqui é sofisticado. Olha aí, Mara, esse pé número 45, sei lá... Eu tiraria, né? Não, tira não, tira não. Eu tiraria aqui, pronto. Aí dava para bater. Não, mas é arrumadinho. Não quer para mostrar, o pé vai mostrar completo. Esse pé dele é arrumadinho. Vai mostrar completo. Ele ruía só a unha da mão, a unha do pé, ele não ruía, mas esse ano, 2015, ele superou esse problema e aí está tudo bem. Vai, Marau. Você é quem sabe. Você sabe que eu tenho informações privilegiadas nessa sexta-feira 13, né? Você é quem sabe. 11h27, vamos continuar falando de polícia. Me dá só as imagens aqui, diretor. As imagens da carga. Prepara para mim aí, por gentileza, as imagens da carga que foi roubada. Está pensando que é só um instrumento musical? Não é não. Tem gente dando tombo em outra área. Como, por exemplo, essa aqui, a área de venda de alimentos, de cereais, como arroz e feijão. Esse arroz é farinha? Farinha. Farinha e feijão. Aliás, farinha do arini, meu amigo, é como se fosse ouro. Então, olha só, está aqui a carga. Farinha e feijão. Aqui tem o quê? Cinco toneladas? Aproximadamente, né? Aproximadamente cinco toneladas. Isso aqui foi apreendido durante uma operação que acabou desbaratando outra quadrilha, que era especializada em assaltar e também roubar cargas. Está aqui a quadrilha na tela. O resultado dessa prisão você acompanha na reportagem completa. Solta aí, diretor. Cinco homens e uma mulher faziam parte da quadrilha. Eles foram presos em flagrante depois de assaltar uma distribuidora na Cidade Nova, Zona Norte da capital. Com o bando, foram apreendidos um revólver calibre .38 e 10 munições. Eles chegavam com o veículo, dois indivíduos desciam do veículo, abordavam os funcionários da empresa, enquanto outros três iam guiando o veículo. Até um galpão, especificamente, creio, na zona leste de Manaus, que até o momento nós não chegamos, mas continuamos na investigação, vamos continuar investigando. O setor de inteligência da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações já investigava a quadrilha há pouco mais de um mês por vários crimes cometidos na cidade. Todos eles relacionados a grandes roubos. No último assalto, os bandidos renderam o motorista e levaram este caminhão. Dentro do veículo, quase uma tonelada e meia de mercadoria entre farinha e feijão. A carga, que pertencia a uma distribuidora da Zona Norte, foi avaliada em R$ 45 mil. Durante a apresentação, o advogado do chefe da quadrilha, Dione Pereira, conhecido como Neguinho, quis esconder o rosto do criminoso com paletó. E isso gerou confusão. Não é porque está sendo acusado de roubos, porque você vai cessear o direito do quadrilho. Não, não estou trabalhando não, é o direito dele. Segundo a polícia, Neguinho é dono de uma distribuidora de bebidas na Zona Leste da cidade e vai investigar se o local servia como base de despacho dos materiais roubados. Nós temos um da Hightech, ocorrido em 2014, avaliado em R$ 300 mil, onde o chefe da quadrilha era o Johnny. Temos esse da RS Transportes, ocorrido no mês de fevereiro, onde o chefe da quadrilha é o Johnny, continua sendo o Johnny. E esse de ontem, onde nós conseguimos pegá-los em flagrante, né, da Sogrão. Dos seis presos, apenas o Eliton Batista, de 22 anos, era foragido do regime semiaberto do Compage. Ele cumpria pena por roubo. O bando foi autuado por roubo majorado e organização criminosa. Todos foram encaminhados à cadeia pública. Pois é, inclusive aquele que teve o paletó colocado ali sobre o rosto, uma tentativa desesperada do advogado de preservar a imagem dele. Muito bem, tem todo o direito, né? Tem todo o direito, mas não precisa fazer confusão. Não precisa fazer confusão. Agora, me dá a imagem do caminhão, diretor, rapidamente, porque tem muito mais de uma tonelada e meia ali. Só um fardo de feijão daquele tem 30 quilos. Dez fardos dá 300. Vamos lá. Se a gente tiver ali 30 fardos de feijão, que eu garanto que tem bem mais, nós já vamos para 900 quilos. Tem muito mais aí dentro, viu? Subdimensionaram a carga que foi apreendida, carga roubada de alimentos. Entendo uma coisa, telespectadores, eles não são uma quadrilha Robin Hood que estão roubando isso aqui para distribuir para as vítimas da cheia lá no Rio Purus e no Rio Juruá, não. Eles estão fazendo isso aqui para revender. E isso traz novamente a discussão da figura do receptador. Tem dono de mercadinho que reclama, está lá com a grade na porta dizendo que a criminalidade está à porta todo dia e que está comprando carga roubada. Está comprando produto de roubo. Porque ninguém rouba uma tonelada e meia, duas toneladas e meia de feijão e farinha para ficar olhando para ela em um galpão. Isso vai ser vendido e é vendido muito rapidamente. Tem liquidez. E quem é que compra isso? Quem é que compra isso? Quem é que compra esse produto? Ah, mas aí existe aquela dúvida, né? Existe aquela boa... Mas e aí? Se o proprietário do mercadinho não sabe, desconfia. Porque certamente o produto de roubo, ele tem um diferencial no mercado. Primeiro, não tem como emitir nota fiscal desse produto. Qual é a origem? Automaticamente, se não emite nota fiscal, vai sonegar tributos. E isso tem um impacto direto no preço. É mais barato. O fardo de feijão, por exemplo, está custando aí os seus, vamos lá, 100 reais, 120 reais. Vai sair pela metade do preço, um quarto do preço. Então tem gente que poderia desconfiar. Sabe. A verdade é essa. Sabe. Se aproveita. Está ganhando dinheiro em cima de dinheiro sujo. E nesse caso, nem existe consciência. Nem... Faz é ligar. E agora? Tem gente que está doidinha aí. E agora como é que a gente faz para comprar aquele feijão baratinho, rapaz? E agora como é que faz para comprar aquela farinha com aquele preço diferenciado? Agora o bicho pegou, meu amigo. Agora... Sabe por quê? Porque a investigação continua. Tem seis respondendo agora ao inquérito policial. Tem seis. E agora você imagina se cada um desses seis aqui tiver pelo menos mais dois envolvidos no esquema de receptação. A gente já vai multiplicar o número. E é assim que funciona dentro da investigação. O receptador, às vezes, pode estar dizendo, ah, mas não vai pegar para mim, não tem prova, não existe. Basta o camarada dizer. Você vai ser arrolado do mesmo jeito dentro do processo. E vai ter que se explicar. Marcelo Asmaio é contigo. Eu quero só dizer uma coisa aqui. Isso que eu ia pedir do Cristiano Loureiro, para colocar a foto dos seis aqui, Cristiano. Coloca para mim aqui aquela foto, aquela imagem lá, que aparece os seis. Porque esses seis aqui, eles precisam ser identificados ainda pelos outros crimes que cometeram. As investigações preliminárias da delegacia e dos investigadores civis aí, já apontam que eles têm envolvimento com outros assaltos. E é importante você que o viu rodando, que viu qualquer uma dessas pessoas aqui rodando ali a área, passeando por aí, fazendo aquela espreita que eles fazem antes de cometer a ação, antes de cometer a criminalidade. Um outro ponto que eu quero chegar aqui com vocês é o seguinte. Não vem com essa de querer dar uma desperta. Eu estou comprando um feijão barato, eu estou comprando um feijão ali sem nota fiscal, não estou pagando imposto, porque está todo mundo roubando, eu vou pagar imposto para quê? Não nos cabe discutir o pagamento de imposto nesse momento. Se nós temos que pagar o imposto, vamos pagar. Isso é viver corretamente. Isso é viver honestamente. É isso que tem que fazer. Compra a mercadoria, com a nota, paga os impostos respectivos aí, que dizem respeito ao teu comércio. A discussão de imposto tem que ser na urna, na hora da eleição, quando você vai escolher seu prefeito, quando você vai escolher seu poder legislativo, quando você vai escolher seus deputados, seus vereadores, seus senadores. Ali é que você precisa discutir quem é que luta por um imposto minorado, quem é que luta por pagamentos aí mais justos para a população. É aí que você tem que discutir. Nesse momento que você está recebendo uma mercadoria que você não sabe a procedência, da mão de uma pessoa física, que não é nenhum concessionário, que não trabalha para nenhuma empresa que venda aí no atacado, se você não sabe quem é essa pessoa, não aceite, porque essa esperteza vai ter uma volta ruim. E é nessa volta ruim que chega a polícia, vai levar e você achou que era esperto e na realidade você não estava sendo esperto comprando mercadoria de origem duvidosa. você estava sendo criminoso, porque receptação de furto é crime previsto no Código Penal. E se é crime, não tem que ser cometido. Então, ficar comprando mercadoria sem imposto, sem nota, sem saber a origem, sem saber a procedência, não é esperteza não. É burrice. Amaral. Olha, eu fiquei pensando aqui, enquanto a Márcia Lasmar falava, que daqui a pouco vão ter que fazer escolta armada para carro que transporta farinha, para carro que transporta feijão. Me dá uma imagem do caminhão lá. Aliás, já tem muito caminhoneiro preocupado com isso, viu? Já tem muito caminhoneiro preocupado porque existe uma verdadeira máfia em relação ao desvio de carga e ela opera também na capital amazonense. Isso aqui é só parte de um esquema criminoso muito maior, que opera com diversas ramificações e, às vezes, com a participação de gente de dentro da própria empresa, que passa todas as informações necessárias para que uma quadrilha dessa possa agir. imagina só um mercedão desse recheado de farinha do Arini, né? Daqui a pouco vai ter que trafegar com escolta armada. Vamos em frente com o programa. Agora são 11 horas e 36 minutos. Márcia Lasmar já se recompôs, está pronta, tomou água, melhorou a garganta e vai trazer recado especial para você que nos acompanha aí do outro lado. Márcia, é contigo? Amaral, deixa comigo. Olha só, gente. Quero emagrecer de maneira rápida e fácil com a linha Lipomax. Agora é possível, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax Comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. E emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil e a preço promocionais nas redes de farmácias Angélica e Forma Bem. Eu disse Angélica e Forma Bem. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcinha. Rapidamente, 11h38 até Rima, porque dia 28 tem agora é festa e nós já estamos aqui na preparação. No Esquenta, para mais uma edição desse evento sensacional, que tem a oportunidade de fazer com que você que está aí do outro lado fique mais perto da gente, por meio de atrações musicais, uma grande festa, enfim, que está sendo organizada para a Zona Leste de Manaus. Solta aquele VT aí, diretor. O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora é Festa vai agitar geral a Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 28 de março, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e nos intervalos o DJ tocando os maiores sucessos. Agora é festa! 28 de março, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora. E programa agora! E para começar esse Esquenta, já está aqui com a gente, meu amigo Jardel, minha amiga Carol, o pessoal da Rabo de Vaca, sempre é muito bem-vindo ao programa da comunidade. Um prazer tê-los conosco, viu Jardel, mais uma vez. E antes da gente ir para o intervalo, é claro, tem música e música com vocês. Música Tá me chamando de infantil, quer saber? Eu sou mesmo, mesmo, você só me iludiu, agora vai pagar o preço, o preço. Gosta esse papo de maturidade, é muito lindo pra você, tá com saudade. E fiz essa canção, pra cantar na sua cara. Dó, ré, me faz só lamento, se quer voltar, fica querendo dó. Dó, ré, me faz só lamento, se quer voltar, fica querendo dó. Dó, ré, me faz só lamento, se quer voltar, fica querendo dó. Dó, ré, me faz só lamento. Tá me chamando de infantil, quer saber? Eu sou mesmo, mesmo, você só me iludiu, agora vai pagar o preço, o preço. Gosta esse papo de maturidade, é muito lindo pra você, tá com saudade. Fiz essa canção, pra cantar na sua cara.